Agora chegou o momento da pintura do rodapé. Primeira etapa, vai lixando no sentido dos veios da madeira. Evite lixar fora desse sentido para não arranhar a madeira. Limpe para retirar toda a poeira. E, em seguida, aplique o fundo preparador de madeira à base d'água. Espere o tempo de secagem conforme a orientação do fabricante, que vai girar em torno de uma hora, duas horas, dependendo da condição climática. Na sequência, use a massa para madeira também à base de água. Sempre a massa na ponta da espátula. Isso facilitará um acabamento mais uniforme e limpo. Pronto. Após a aplicação da massa, agora é aguardar cerca de quatro horas até a secagem total. Para depois ser feito o lixamento. Após a limpeza completa da superfície, vamos agora aplicar duas demão de tinta esmalte à base d'água. Ao efetuar a pintura, não esqueça de trabalhar com um rolo de espuma à base d'água. Pronto. Está finalizada a pintura no rodapé. Agora, todo o seu trabalho já está completo. . . . . Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma